É, o pessoal tá questionando os números do Basígio, é isso mesmo, os dois milhões, né? Eles têm quantos... É, por volta disso. Tem gente que fala... O material tem, porque o material do Basígio é material pra guerrilha, gente, tá? Não acredita nessa propaganda furada de capacete, de míssil e persônio pra todo mundo, não. Isso é mentira. Isso não existe, nenhum exército do mundo tem isso. Olha a luta que a Rússia tá tendo. O Basígio, ele é um voluntário, é uma pessoa na sua casa, cidadão com treinamento mínimo, que tem um fuzil em casa. A grosso modo, de modo chula de falar, é isso. É uma pessoa armada em casa. E ele tá pronto pra fazer parte de uma milícia popular. O Basígio, a grosso modo, é isso. E o número é esse mesmo. Essas inflações de 5 milhões, de 4 milhões, é tudo mentira, tá? Mas o número de 1 milhão e meio a 2 milhões ele é mais razoável, e ele é mais ele é mais próximo do que a cadeia logística do Irã é capaz de sustentar numa mobilização total. Ó, o Odete Pereira perguntando, por que o YouTube só me mostra? Porque os 8 mil vêm de outras plataformas. Quando a gente fala 10 mil, você conta várias plataformas, Odete. A gente transmite pra umas 4 plataformas, né? Então, o YouTube mostra 8 mil, mas tem as outras as outras plataformas também, isso é muito importante. Fazer a transmissão multiplataforma. Ô, gente, deixa eu falar uma outra coisa. Ó, o César, eu não gosto de militar, mas admiro o seu nacionalismo. Eu fico feliz, César, um grande abraço pra você. Mas tem muito militar bacana aí, tem muito nacionalismo nas Forças Armadas aí. Deixa eu falar um negócio. E essa apreensão de navios de hoje? Como é que você tá vendo isso? A apreensão de navios pro parte do Irã? A apreensão de navios é uma extensão da operação que já tá sendo lançada pelos retiros, né? De estrangulamento comercial, mas não acredito que ela vá se estender. Porque, assim, no Urmus, ou você fecha tudo ou você fica com essas ações parciais. Tá? No Urmus é diferente. O comércio, ali são vários países. Né? Passando ali, a fronteira é muito pequena. Então, até pra você... O tempo de abordagem do navio, o comandante que foi de marinha, ele sabe disso. Pra você chegar no navio, você é detectado com muita facilidade. Né? Então, o Urmus é só uma extensão dessa guerra econômica porque existe uma ponte terrestre. Entre os Emirados Árabes Unidos, que é um grande apoiador do Estado de Israel, Arábia Saudita e Jordânia, tá? É só uma extensão. Porque os Ruti já tinham afirmado que iriam expandir essa zona de atuação para o Oceano Índico e hoje o Irã viu uma oportunidade e atacou o navio. Eu não creio que isso seja um sinal. Tem gente que está dizendo na internet que foi um sinal para o ataque. Eu não creio que tenha sido um sinal. Foi uma oportunidade e o pessoal agiu. Tá? E como já agiu outras vezes. Então, não vejo uma ligação, não. A gente tem que ser bem racional com isso. Foi uma oportunidade que apareceu. Esse navio chegou, estava monitorando, descobriu que era de um bilionário, foram lá, capturaram e já era. E assim foi. E amanhã vai ser um navio iraniano que vai ser sequestrado. Porque a pirataria ela virou normal depois que os Estados Unidos normalizou a pirataria. Quando financiou a guerra no Iêmen em 2015, que os Estados Unidos ele normalizou a pirataria, acabou, o direito internacional. Quando eles foram os primeiros a serem piratas ali, em 2015, acabou o direito. E agora a gente não pode chamar nem o iraniano de bandido. Porque se for de bandidagem os Estados Unidos ele transferiu armas capturadas do Irã para a Ucrânia. É um ato de pirataria. Agora o Irã se achou no direito de fazer a mesma coisa.